A polícia militar prendeu um homem identificado apenas como Luizinho. Ele tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O suspeito estava transitando pela Cidade União quando foi abordado e durante uma verificação foi constatado que a justiça tinha expedido um mandado de prisão contra ele. Vamos conferir. Olha aí, o garoto aqui. Você está respondendo por qual crime aí, amigo? A polícia militar, através do 26º Batalhão, chegando até a Central de Flagrantes. Aqui eles estão conduzindo o Fabinho. Fabinho, muito conhecido lá pelos militares por realizar furtos e roubos na região. Mas o Fabinho não contava que a justiça teria emitido contra ele um mandado de prisão. Hoje, os policiais realizaram a abordagem e fizeram a pesquisa em seu nome. Quando bateu que ele estava com essa pendência judicial. Agora o Fabinho está sendo entregue aqui, na Central de Flagrantes, para que ele possa ser levado para um dos presídios do Estado do Piauí, assim que ele passar pela audiência de custódia. O Fabinho pensava que nada estava devendo. Enganou-se, Fabinho. Agora você está aqui, atrás das grades, na Central de Flagrantes.